O Ralf ficou chateado É que é do Brasil então O Ralf foi receber a notícia no domingo Provavelmente o Jadson também E o René Júnior também Quando vem, vem de bonde O Pelaipe, há três dias atrás Ele estava almoçando Com Jesus lá em Portugal Traçando as metas Para 2020 Que era o cara mais próximo Da diretoria do Flamengo Ao elenco ali Era ele E foi demitido por um e-mail E a questão, eu estava lendo Que acompanham o Flamengo no dia a dia É uma briga totalmente política Aí é uma questão que atrapalha muito O futebol brasileiro, as guerras políticas E mesmo um time que ganhou tudo Tem essa questão Muda o pichado Os caras gostam de tudo É Brasil, por isso que eu me diviso Eu não gosto disso É que eu ainda tenho que ganhar uma moedinha Precisa do meu passaporte Mas logo logo eu vou rasgar ele Para não ir para lugar nenhum Porque aqui é bom demais Aqui é divertido As manchetes brasileiras Aqui não O Bruno sabe bem disso As manchetes brasileiras São as melhores manchetes do mundo Melhores manchetes do mundo São as brasileiras São as melhores As melhores notícias do mundo São as brasileiras As notícias que são colocadas Em grandes portais Como se fosse algo Super importante Não dá para se levar a sério Eu estava vendo Bruno Teve alguns brasileiros Na rede social A rede social brasileira É um show à parte Por isso que a gente fala Que brasileiro precisa ser estudado mesmo Mensagens de brasileiros Que mandaram para o Itamaraty Do Irã Entre aspas É apoio Mas assim Mas é muito gozado Olha Contem comigo aí Tipo assim Eu vou ligar Vamos ser amigos Os caras estão de sacanagem Vamos ser amigos Viu Não vamos brigar com o Brasil O Brasil está em paz Vamos ser amigos É uma coisa inacreditável Cara E essa do Flamengo É muito A coisa está tudo bem O Flamengo voando Jogando Campeão brasileiro Campeão da América É uma briga política Pelo pessoal que acompanha o Flamengo A do Marcos Brás Com o BAP O BAP Que também tem um cargo lá Mas parece que A relação dele com o Marcos Brás Nunca foi boa O Marcos Brás Hoje é o diretor de futebol E o BAP Nesse round Parece que ele ganhou É diretor e vice Um dos vicis Um dos vicis E ele ganhou Tem que ter aí Faltou o pulso O que é do presidente Ele estava dividido E optou por um lado Que nesse momento Foi o que queria o BAP Que é vice de finanças E o Paulo Pelai Que era ligado A Marcos Brás Até esses memes Que você está falando Você está falando assim Não é meme só Não é Falando assim Se o Iraque O Iraque não vai conseguir Atacar os Estados Unidos Porque o Iraque É igual ao Carilli E ao que chegou Do flume desse lá Na retranca O Daí Helman O Daí Então não vai pro ataque Então fica tranquilo Não vai pro ataque Então sim É um negócio maluco O brasileiro É um erro O brasileiro É que compete muito com tudo O brasileiro faz piada É que é muito séria Eu estava lá Por exemplo Eu vivi Dentro da minha carreira Eu morei Na Europa Eu morei na França Na Itália Na Arábia E na Holanda Na Europa Ah tá na Europa Perdão Aí fui pro mundo árabe Joguei no Kuwait Morei lá também Quer dizer O único lugar do mundo Que eu não fui Foi na Oceania Tive a oportunidade De conhecer a Ásia África Europa América aqui Todas Quatro continentes Mas eu falo assim Não tem nada igual o Brasil O brasileiro de Bahia O Flamengo Era pra estar na parte Como é que pode O Jesus O Jesus jantou Com o Pelab Três dias atrás Ele deu uma coletiva Falando Não posso perder Não posso perder dois Um já é certo Porque não pertence ao Flamengo O Gabriel não é do Flamengo Mas Bruno Henrique é Sim Ele dando O Pelab Depois saiu Jantou Já pensando Já na peça De reposição Pro lugar do Gabriel Se não ficar O cara tá Foi igual ao Ralf Então ele se apresentava Segunda No domingo Ele recebe um e-mail E o Pelab Ele tinha um contrato Acabou no fim do ano passado Mas já tava acertado A renovação E o Braz não sabia Que ele foi demitido Sim E mais um detalhe E mais um detalhe Olha o que tinha Olha o que tinha De clube A procura de gerente De futebol Bruno Olha o que tinha De clube Sim A procura de um cara No cargo dele E digo mais Um clube que hoje Talvez seja um dos mais organizados Do país Se o mais organizado Acontece isso Você imagina o resto Então Quem hoje ainda tá à procura Imagina o que é isso O gerente E as atitudes São muito boas Por exemplo O Sérgio Sampaio Que é amigo meu pra caramba Amigo nosso aqui do Bruno Ele foi convidado Pra ir num jogo Na seleção Como um auxiliar pontual Que isso O Duda fazia Sim Os caras falaram Não Deixa ele aqui Então tem por bem E por mal também Sim Sem dúvida Já deixa aqui Já ficou Ficou pra vaca do Silvinho É isso aí É Brasil Como é que eu vou sair Eu adoro isso aqui